Olá, o meu nome é Marina, sou pedagoga, mestre em educação e especialista em educação à distância. E eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe como, de fato, organizar o seu tempo para conciliar as suas atividades diárias com os seus estudos? Nesse vídeo eu vou te dar algumas dicas bem simples sobre esse processo de organização. A palavra-chave aqui é planejamento. Existem recursos que nos ajudam a organizar e planejar nossas atividades diárias. Vou te dar um exemplo de três recursos num rol de inúmeras possibilidades. O primeiro recurso é a agenda. Pode ser a nossa tradicional agenda de anotações ou até mesmo uma agenda digital. O importante é que você registre suas atividades diárias para que consiga organizá-las de acordo com o tempo que você tem disponível a cada dia. O segundo recurso que particularmente considero muito efetivo é o planner. Ele pode ou não ser digital. O importante é que você registre suas metas mensais, semanais e diárias e faça o acompanhamento dia a dia. Faça um checklist das atividades realizadas diariamente. Se eventualmente você não conseguir realizar alguma das metas propostas, já reorganize o seu planner para que as atividades não se acumulem. Existem também vários aplicativos que você pode baixar em seu celular. Um deles é a agenda do estudante. Nele, você consegue gerenciar as suas disciplinas, os seus horários e até mesmo as suas notas. Enfim, são inúmeras as possibilidades de recursos que podem te auxiliar na organização do tempo. Escolha aquele com o qual você mais se identifica e comece a utilizá-lo em sua rotina diária. Um bom estudo para você e até a próxima! Tchau! 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 Tchau.